O meu percurso antes da Master Day foi um pouco saltar de trabalho em trabalho, em busca de algo que eu achasse ser a minha profissão ideal, achasse que seria algo que faria para a minha vida e que seria algo que eu gostasse sempre de um para o outro, infelizmente nunca fazendo a mesma coisa. Lembrei-me de algo que comecei por muito pequeno e que fazia como hobby que era por norma arranjar computadores, dar assistência informática a amigos, conhecidos e pensei por que não experimentar e procurei na internet uma atenção informática e o primeiro site que me apareceu foi da Master Day. Verifiquei o site, verifiquei o curso, pedi informações. Passado umas semanas contactaram comigo, passei por cá, soube sobre o curso e disseram-me uma coisa que me ajudou por completo, foi o facto de poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo dentro do meu local de trabalho e estudar em casa sem ter que comparecer constantemente. O que na altura até foi bastante favoreceu, só que com a minha mudança de trabalho a minha disponibilidade mudou e foi difícil conseguir comparecer durante um tempo. Felizmente comecei a conseguir comparecer com a ajuda do preparador Henrique e com muita ajuda e muito apoio dele consegui terminar o curso a tempo e com as notas que eu pretendia. Eu recomendo a Master Day porque foi aqui que eu consegui fazer com que o meu sonho se tornasse realidade em termos profissionais. Estou a conseguir fazer aquilo que eu gosto e sinto que tenho vontade de vir trabalhar todos os dias. Se quiserem seguir os vossos sonhos desde que se empenhem, vocês conseguem e a Master Day é um bom sítio para vocês o fazerem.